Concurseiro, olha isso aqui. Sabe o que é isso? É a comunidade da nossa semana da aprovação na metade do tempo. Isso aqui são os estudantes que já assistiram a aula 1, que eu fiz segunda-feira, e que já estão colocando as dúvidas, já aprenderam os conceitos, e já estão dando o primeiro passo para conseguirem ser aprovados na metade do tempo. E você está aí, parado, pensando na vida e não está entrando em ação. Como eu sempre falo, o meu papel com você é te ensinar como ser aprovado na metade do tempo. Te ensinar a otimizar o teu estudo a um nível máximo e o seu entrar em ação. Então para de ficar esperando, o vídeo 1 já foi liberado e está sensacional. Então já aprenda. Vai lá, aprenda, cumpra as tarefas, entra para a comunidade, deixa a tua dúvida, porque eu e minha equipe estamos respondendo todas. Você já vai ter um impacto grande nos teus estudos só após essa primeira aula. Então vai lá e assiste agora mesmo.